Qual o limite da coragem? Até onde o ser humano é capaz de ir? De se superar, de vencer barreiras, medo, insegurança, frustração. O que está em jogo? Uma conquista pessoal? Um feito histórico? Suor, trabalho, entrega e um só objetivo. Vencer o câncer. Uma batalha diária, para fazer de cada manhã um dia melhor. De cada passo, uma conquista. Sim, teremos dias ruins. Mas a certeza vai ser maior que a dúvida. O possível, mais próximo que o impossível. Porque o que está em jogo é a vida. E é aqui, onde a coragem não encontra limites. Grupo Oncoclínicas. Sua vida. Nossa vida.